E aí galera, tudo bem com vocês? Sim, eu sou o Bacon, ou Bacon com o de... olho. Como vocês viram, eu invadi aqui o canal da Sarah, não só o canal da Sarah, como o Murder, né? Eu vim aqui jogar o Murder com vocês aqui, e eu nunca apareci aqui porque eu nunca joguei aqui no canal da Sarah com Bacon. Ela simplesmente só jogava com a Bacon, então eu decidi vir aqui no canal dela e jogar aqui porque eu achei uma palhaçada isso de eu não aparecer aqui. Inclusive foi uma inscrita que pediu pra eu aparecer aqui, então muito obrigada inscrita, eu vou até colocar o comentário de você na tela, entendeu? Foi uma inscrita da Sarah que pediu pra eu vir aqui, muito obrigada inscrita, porque você pensa mais em mim do que a Sarah, a Sarah não pensa em mim. Começando aqui, já vou botar numa sala bem topazeira pra gente jogar pela primeira vez comigo, o Bacon. E vamos daqui, que eu já botei aqui nessa... nessa banco aqui, e já vamos se inscrevendo aí no canal da Sarah. Deixa o like, clica aí no sininho também das notificações para não perder meus vídeos novos que ela postar no canal, gente, porque é muito importante. Mas enfim, olha, começou aqui, partiu, e eu sou inocente. Olha, eu espero que o Murder seja bem bonzinho comigo, porque ficar sendo inocente toda hora não dá. Eu, sinceramente, não gosto. Eu quero arrasar de Murder e de xerife, entendeu? E eu vou ser mais lacrador que a Bacon, entendeu? Porque a Bacon sempre aparece aqui, lacrando, mas eu vou lacrar mais que ela, entendeu? Porque eu sou o Bacon. Olha, tem dois carichas aqui, ó. Um com essa camisa aqui, eu achei super arrasadora. Tem um gatinho, os gatos são muito legais, eu gosto de gatos. E esse daqui é bem... Marumba. Então, vamos continuar aqui, pegando aqui nossas moedinhas, porque eu quero ficar rico, entendeu? Eu quero ficar ricão, ricaço. E parece que o Murder não tá afim de matar ninguém, porque eu até agora não escutei barulho de faca. E eu espero que não esteja surdo, né? Porque eu não escutei barulho de faca. Será que esse daqui é o Murder? Não é. Ele acabou de andar do meu lado e ele não andaria do meu lado sem me matar, eu acho. Então, eu vi que tem uma salinha ali que está cheia de moedas. E eu, como não sou bobo nem nada, vou pegar todas essas moedinhas daqui, porque eu quero ficar ricaço e comprar um monte de faquinhas e armas. Na verdade, eu prefiro efeito mesmo, mas tudo bem. Inclusive, eu vou até ver aqui quantas moedas eu já tô. Olha isso, tô com 300 mil. De onde que eu tirei 300 mil? Tô com 13 mil moedas e pouco. Já gostei, entendeu? Já gostei disso daí. Mas enfim, vou aqui pegar aqui mais moedas, porque quanto mais rico, melhor. Eu conversei com a justiça e saí leso por causa do Dr. Fran. Quer uma cesta básica? Não estou entendendo essa conversa. Não estou mesmo. Olha o xerife aqui. O xerife aqui do meu lado. O xerife, por favor, não me mate, mas eu vou ficar te seguindo. O que eu quero? Ó, tô seguindo, hein? Tô seguindo. Tô seguindo e pulando. Eu acho que ele vai achar que eu sou o murderer, né? Sai, cachorro, vai daqui. Tô comendo aqui um sorvetinho do lado do xerife e ele já viu que não sou eu. Então é isso que importa. Tô aqui, ó, comendo meu sorvetinho. Então eles conversam, entendeu? Delicinha. Não tá acontecendo nada. Ah, vitó. Ai, que maravilha. Bom, pessoal, comentem aqui se vocês são o time a Bacon ou o time o Bacon. AAAAAAAA! Gente do céu, tem um corpo aqui. Eu nem vi quem foi que matou. Será que foi aquele cara? Aquele cara ali? Aquele... O Nub? Esse daqui? Ou será que essa pessoinha aqui simplesmente saiu do servidor? Não sabemos, mas você tem que dar e ficar, então pode sair. Mas já que eu não sei quem é o murderer, então eu fui simplesmente ficar andando pelo mapa e coletando moedas, como sempre. Porque isso é o que tem pra fazer aqui neste jogo, né? Nossa, olha o tanto de moedas que tem aqui no esgoto. Se fosse assim na vida real, eu nem teria medo de entrar no lado. Mentira, gente. Claro que eu teria, porque o Bacon aqui é medroso e tem medo de rato. Então, é. É isso. E principalmente de barata. Nojo. Eita, mal. Eita, treta. Vocês estão vendo? Treta. Eu não digo nada. Eu tenho certeza que alguém aqui é um murderer e tá esperando que todo mundo confie nele pra conseguir matar todo mundo de uma vez. Eu acho que é isso, hein? Ponte do anjo da minha cabeça. Vou até sentar aqui junto com a garotada, ó. E aí, estamos arrasando. Tomamos picolé aqui. Picolé, isso aqui é sorvete. Enfim, ganhamos aqui, ó. Não dá nada. Dá apenas com menos. Um sorvete. Maravilha. Mas, então, eu vou voltar aqui pra uma sala bem bacon usada pra arrasar aqui junto com vocês. E olha quem tá aqui. A amiga da Sá, que a Sá gosta muito. É a Nath. A Nath é muito da hora, né? E aí, Nath, tudo bem com você? Deixa eu mandar um oi aqui pra ela. Vamos ver aqui se ela vai responder. Olha, ela respondeu com o emojizinho. Então, é isso, garotada. Vamos aqui esperar pra começar a partida. E vamos ver o que a gente vai fazer dessa vez, né? Ó. Inocente, mas que isso? Olha, tem um bacon aqui também, garotada. Olha, ele fugiu. Eu ia dar um oi pra ele também, mas tudo bem. Acontece, né? É a vida. Olha, quem será que é o murder dessa vez? Tomara que seja uma pessoa que não esteja a ficar, né? Porque tá sendo muito chata essas partidas que o povo não tá, tipo, fazendo nada. Então, eu espero que o murder esteja vivo, né? Por aí. Matando geral. Pra gente poder fugir, pra gente poder acontecer alguma coisa emocionante nessa partida, né? Aí tá. Olha aí. Gente, as ideias. Uai. Tão tá, né? Tão tá joia. O murder tá bem ali, lança na faca. Bem pleno ali. E eu não sei o que que se passa na cabeça dele. Pra ele estar simplesmente parado, lança na faca. Vou dançar. Vou dançar aqui, ó. Gente, eu não tenho que ver se o murder, né? Ele levou o noob muito assim. Ó, agora eu vou morrer. Ah. Eita. Ele levou esse crime aí, muito sério, gente. Olha o xerifei. Não sei por que o xerifei não atira logo. Vai logo o xerifei, hein? Pra que ficar, vou fazer essa desgraça. Pra se mostrar. Oxi. Ele não atira logo. Ele vai dormir. Ai, meu Deus. Não é realmente, né? Ele merece. Vou dançar aqui, ó. Uma dancinha aqui. Vou pegar aqui um bom. Nem deu tempo que eu ia. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem pé na cabeça. Comigo, que apareci pela primeira vez aqui. E é isso. Tchau. Tchau.